O que é acessar o celular? Eu estou apenas me defendendo. Leandro Pinheiro Barros, filho de Zé Milton. Me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. Eu fiz de tudo para a gente ser feliz, mas não deu. Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpe se eu ia estar triste com esse vídeo. Mas não fique. Eu estou apenas tentando me esconder dele. A gente estava numa festa, sabe? E meu pai fez uma brincadeira que infelizmente ele não gostou. Uma brincadeira boba, sabe? Mas por conta do álcool, ele se alterou. Na verdade, ele já estava alterado. Então, quem acha é celular. Se eu estiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros, filho de Zé Milton. Eu estou morto. 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 Eu estou morto.